Quase 13 anos após o crime, duas pessoas foram condenadas pelo assassinato de Jair José Gomes da Silva, entre elas a viúva da vítima. O homicídio foi registrado em setembro de 2011 na cidade de Conselheiro Pena. O Miguel Brás está chegando para repercutir o veredito, o Miguel. Exatamente, Nico. O julgamento ocorreu ontem em Belo Horizonte, na capital mineira. E a viúva do Dejair, Joana Lourenço Henriques, foi condenada a 15 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. Já o outro condenado é Geovano Ferreira de Andrade, condenado a 16 anos, em regime fechado. Outros quatro réus foram absolvidos pela justiça. Pois bem, restou apurado que o crime teve a participação de membros ligados à organização criminosa, intitulada a Família, mais conhecida como Máfia Mineira. Essa rede criminosa era composta por fazendeiros, empresários, políticos e agentes de segurança pública. As investigações ainda apontaram que essa organização praticava diversos crimes, como extorsão, corrupção ativa e passiva, concussão e especialmente homicídios. Uma sequência de homicídios registrados em 2011. Ainda no dia do crime, o casal Joana e Dejair estavam na porta de casa conversando com a vizinha, quando Giovanni, que foi um dos condenados, e um colega, que já é falecido, se aproximaram e atiraram seis vezes contra a vítima. A denúncia oferecida pelo Ministério Público apontou que a união entre Joana e Dejair não ia bem devido aos ciúmes de Joana. Além disso, um integrante da Máfia Mineira, que também já é falecido, determinou a morte de Dejair devido a um desentendimento entre os dois no acerto de valores de um frete feito pela vítima. Portanto, quase 13 anos após este crime, que vem da cidade de Conselheiro Pena, saiu o julgamento à viúva de Dejair, condenada a 15 anos de prisão, reforçando a 15 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, e o Giovanni, Giovanno, perdão, 16 anos de prisão, em regime fechado. Nico? Está dado o recado, Miguel. A justiça chega sempre, né? 2011 foi o episódio. Obrigado, viu, Miguel?